A gente pode avaliar que esse modelo de negócio, como é o Mercado Livre, como é a Shopee, por exemplo, que na verdade nem é no Brasil, mas tem centros de distribuição por aqui e outras empresas, elas podem significar uma democratização do trabalho, uma inclusão no trabalho? Pode ou não pode, Patrícia? Então, esse modelo que está posto, eu tenho, acho que é bem difícil afirmar que é uma democratização, inclusive dos acessos e das possibilidades. Vamos lá, esse modelo de Mercado Livre é uma plataforma que não vende nada direto, não coloca nenhum produto próprio para venda, só faz essa intermediação. Aí você também tem um modelo tipo a Amazon, que é um misto, ele coloca produtos próprios e também oferece a plataforma para outros. E tem um outro que é híbrido, que é como a Americanas, Magalu, que além de ter produto próprio no e-commerce, abre a plataforma e tem lojas físicas. Então, você tem esses três modelos de grandes plataformas que colocam à disposição. Mas veja, essa coisa da democratização, por que ela é bem mais ou menos? Não é verdade que, em tese, qualquer um pode colocar coisas para vender. Em tese, mas tem regras a serem seguidas dentro dessa plataforma. Primeiro que a taxa, em média, ela é bem alta, porque ela gira em torno de 16%, mas ela pode ultrapassar 20%. Isso significa que isso vai para o custo do produto final ou vai para a margem daquele pequeno que está colocando naquela plataforma. E para algum lugar vai esse custo, porque a plataforma cobra isso. Além disso, ela tem um ritmo de entregas, de tempo para entregas, que nem o mercado livre, tem aqueles full, que é entrega super rápido. O pequeno, ou ele tem estoque, porque ele não sabe quando vai sair a venda, e manter um estoque tem um custo, ou ele não consegue atender os prazos determinados pela plataforma. E ele vai ser excluído dessa plataforma, porque vai vir lá um monte de reclamações que não foram entregues e tal. Então, essa questão de inclusão e democrática não é verdadeira quando você vê as capacidades de cada um que está ali, né? Dos pequenos, médios... As condições de como é. Exato. É isso mesmo? É isso mesmo?